Degradação ambiental, autoconhecimento, autoestima, qual que é a relação dessa salada aqui? Será que alguma coisa que tem a ver com a outra? Tem tudo a ver e é o que eu vou falar com você nesse vídeo. Veja bem, você que é uma pessoa que está aqui porque se liga nas questões ambientais, você sabe muito bem que infelizmente o planeta Terra na atualidade está passando por uma imensa degradação ambiental e nós seres humanos somos os únicos responsáveis por essa degradação. Mas por que que isso acontece? Por que que isso está acontecendo? À medida que a tecnologia foi avançando com a evolução da humanidade, nós chegamos num ponto em que nós criamos o motor, criamos a indústria, a partir daí isso começou a fazer uma diferença significativa para a natureza por dois motivos principais. Para uma máquina funcionar, ela precisa de combustíveis que emite poluição e se ela vai funcionar mais rápido, ela vai extrair matéria-prima de forma mais acelerada. Então, com isso, nós aceleramos o processo de destruição do planeta Terra. Agora, por que? A indústria agropecuária, tudo que ela produz, tudo que ela está produzindo é para o nosso consumo. Agora eu vou dividir a minha opinião com você. O que existe de errado nisso? Que mal tem nisso? Eu entendo isso como um processo natural de evolução da humanidade. As coisas evoluem. Nós não moramos mais em cavernas e nem vamos voltar a morar em cavernas. Tudo se expande, progride, evolui, caminha para frente. E conosco não poderia ser diferente nesta natureza. Porém, infelizmente, nós estamos, na atualidade, indo além do consumo. Indo além daquilo que é realmente necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, para a nossa saúde. Mas o que é realmente necessário para nós? Como é que a gente vai descobrir isso aí? Tem algum site que dá essa receitinha aí? Olha só, quando a gente fala sobre isso, nós vamos falar sobre a diferença entre consumo e consumismo. O consumo é adquirir bens, se apropriar de bens que são realmente necessários para nós. O consumismo é quando nós vamos além daquilo que é necessário. Agora, para descobrir isso, nós precisamos primeiro mergulhar em nós mesmos. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento para a gente entender o que significa o consumo para a gente. O que significa adquirir um produto novo. Porque, olha só, por mais que a gente critique a agropecuária, a gente critique as indústrias. Ah, está poluindo, está destruindo, está desmatando. Mas tudo isso é para alimentar o que nós, seres humanos, estamos demandando. Eu acredito nisso. Eu acredito que a mudança tem que começar aqui, e aqui também. É dentro da gente. Porque o que está acontecendo aqui do lado de fora no planeta é o que nós, seres humanos, estamos externando, estamos demandando. E autoconhecimento é um buraco sem fundo, mas vale a pena. Por quê? Aí a gente começa a entender, a compreender melhor essa nossa relação com o consumo, com o consumismo, com a natureza. E, para completar, como é que a autoestima entra nisso aí? Olha só, o mundo do marketing, da propaganda, conhece isso tudo muito bem. Por quê? Existe uma tendência das pessoas relacionarem um consumo com o prazer, com se sentir bem, se sentir mais importante. Só que isso é uma coisa que a pessoa, na verdade, não se sacia. Ela faz aquele tanto de compras quando pode, e, às vezes, até quando não pode, infelizmente, para poder saciar um vazio existencial, e isso não resolve, aí ela vai lá, compra mais e compra mais. Muitas vezes, as pessoas adquirem algo para mostrar que é importante, que é melhor, que faz parte da sociedade, que tem dinheiro. Então, vira essa confusão toda aí que a gente está vendo na natureza. Então, nós precisamos agir em várias frentes para a gente colaborar com as questões ambientais, para nós tentarmos resolver, amenizar, esse estado de degradação ambiental que o planeta se encontra. Temos muitas ações externas a se fazer, muito conhecimento a buscar, questão de legislação ambiental, questão de ações sociais, ações no meio onde nós atuamos, empresas, escolas, nossas casas, porém, a gente tem que mergulhar dentro da gente também. Então, fica o convite aí para você, tá? Faça sua inscrição aqui no canal e continue aqui comigo para a gente continuar trocando ideias sobre esse assunto. Um abraço e obrigada!